A Semana Santa será marcada com uma programação especial do Céu das Artes para a Terceira Idade em Pato Branco. A programação prevê reflexões e momentos de lazer para celebrar a Páscoa. O Céu das Artes é uma semana muito especial, os idosos gostam muito disso, né? E graças a essa reflexão semanal que a gente está tendo da Páscoa, hoje eles estão participando. A gente tentou fazer umas brincadeiras mais modernas, com pintura de rosto, brinquedos aí como caça ao tesouro. E os idosos estão muito felizes, estão muito felizes mesmo. Os integrantes do Encontro Semanal aqui do Céu das Artes da Melhor Idade também celebram nesta semana a Páscoa. Teve até distribuição de guloseimas pitorescas, aquelas que a gente consome aí neste período, né? Com chocolates e também com doces caseiros, que foram preparados para a compraternização aqui no Céu das Artes. Os encontros prevêem lazer e espiritualidade. Frei Bruno participou de um dos momentos e destacou a importância da tradição religiosa na Terceira Idade. A nossa fé começa em família, a nossa igreja é uma família. Então essa tradição que eles trazem ensinam para seus filhos e netos. E a Páscoa, além de uma festa da igreja, ela também é uma festa da família. Que a gente se reúne também, né? Para comer, para se divertir, para rezar, que é o mais importante, né? Rezarmos juntos em família.